Presidente Maricel Santos. Em declaração de voto, vereador professor Zanquim. Senhor Celso, dona Débora e Silvia. Eu vou me ater à homenagem a vocês, que para mim a família é sagrada. E uma homenagem a um pai é algo que está acima de qualquer coisa. Então eu quero dar os parabéns para vocês, pelo aniversário, pela linda família, por vocês estarem aqui. E perguntar para vocês qual é a cor do suor. Qual a cor do suor? É vermelha? É laranja? É azul? Quem está suando, trabalhando? Qual a cor do suor? E muitos aqui falam da cor vermelha, meu partido é laranja, qual é o outro? Azul, vermelho? Qual é a cor do suor? Qual é a cor de quem trabalha? Qual é a cor de quem? O senhor deixou um recado aqui muito importante. E eu vou trabalhar nesses recados aqui, porque o meu filho também já foi embora desse país. As pessoas estão indo embora do Rio Grande do Sul. As pessoas estão indo embora de Caxias. E o senhor falou aqui, 16 anos de espera, e as pessoas estão indo embora. Que é o seu caso também, tomara que o senhor reverta essa situação. Então eu só quero deixar aqui a minha homenagem. O senhor se acalmei para não ter um piripaque aí, o senhor é muito novo. E eu vou lhe dizer assim, a minha bandeira é laranja. E o que importa para o senhor? Nada. Parabéns para a sua família, feliz aniversário, Deus abençoe vocês e parabéns pela proposição. E sempre lembre disso, o suor não tem cor. E sempre lembre disso. E aí, eu vou mostrar. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.